Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão todos bem? Espero que esteja todos bem. Hoje não é um lançamento, mas é uma coleção aí, um kit que a Bela Brasil separou para vocês usarem no carnaval, que se chama kit carnavalesca, tá? Então, vim trazer para vocês aqui as três cores neon e os três glitters que a marca separou aí, para vocês arrasarem no carnaval e eu espero muito que vocês gostem. Então, vamos começar aqui com as cores neon, eu vou usar o Arrasou, que é esse tom de laranja bem neon, como vocês estão vendo, e aí na primeira camada, como ele é um esmalte neon, geralmente todas as cores neon que eu uso de qualquer marca, ficam mais transparentes, eu não sei porquê, eu acho que, eu sempre falo para vocês que eu acho, né, na minha opinião, posso estar errada, que seja os pigmentos, né, que isso não seja um pigmento tanto forte, assim, que dê cobertura na unha, porque todas as cores neon que eu teste, todas as marcas, fica transparente. Para não ficar transparente, eu faço uma camada de um branco, um esmalte branco, e passo as cores neon por cima aí da cobertura total, mas usando só o esmalte fica um pouco transparente. Exemplo, essa cor eu usei três camadas, até que não ficou tão transparente, mas aí na luz natural, vocês vão ver que dá para ver minha unha, tá? Então, fica transparente sim. Então, aí tá na luz natural. Agora, a próxima cor, que eu choquei, que ele é um tom, aí na câmera, aí no vídeo, tá bem vermelho, gente, mas eu vejo ele um tom de um vermelho mais alaranjado, mas é bem aceso, assim, também, bem neon, né? Essa cor ficou com duas camadas, eu acho que ficou com cobertura muito boa com duas camadas, porque geralmente as cores que fica transparente é aquele tom de laranja, aquele tom de amarelão, bem amarelo, sabe? Também fica transparente. Geralmente, essas duas cores ficam transparentes, né? Agora, o vermelho aí tem uma cobertura muito boa, ficou com duas camadas. Agora, na luz natural, aí a cor real para vocês verem. E agora, vamos para a próxima cor neon, gente, que é o Contagiou, é um azul royal bem bonito, eu gosto bastante desse tom de azul. Aí, na primeira camada. Gente, para quem não conhece, a Bela Brasil é uma marca que ela é free, tá? Então, você que tem alergia pode usar sem problemas, e também eles têm várias cores, glitters, têm muita qualidade, muitas cores no catálogo também, e vocês encontram super fácil. No próprio site da Bela Brasil, vocês encontram os esmaltes com um precinho muito bom, principalmente os glitters, gente. Inclusive, os glitters que eu vou mostrar dessa kit aí que a Bela Brasil separou, gente, é perfeito, são bem diferentes do que geralmente a gente vê de outras marcas, né? E aí, dá para vocês verem o azul na luz natural, é aquele azul bem bonito. Agora, eu vou mostrar para vocês os glitters, meninas. Vamos começar aqui com o Festeja, que ele é um tom de um rosado com bastante brilhos holográficos. Na verdade, meninas, esse glitter, ele parece folhinhas de ouro, sabe? Que eles são bem mais grossinhos, tem vários tamanhos, tá? E parece realmente folhinhas de ouro, tá? Tem aquela aparência das folhinhas de ouro. Aí, eu estou mostrando para vocês ele mais concentrado na unha. Esse glitter, gente, foi lançamento do ano passado, do carnaval do ano passado. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui para vocês, mostrando bem direitinho essa coleção aí para vocês. Apliquei em todas as unhas o glitter, ficou perfeito. Eu vou deixar aí de sugestão no final do vídeo para vocês, porque é uma coleção bem bonita, gente. Agora, a próxima cor aí, ó, a Rasa. Ele é um dourado, nossa, gente, lindo. Ele concentrado na unha, fica muito bonito. Para você que quer chamar bastante atenção aí com as unhas, faça ele concentrado aí, aplicando com a esponjinha, que vai ficar perfeito. Então, aí, eu fiz a concentração dele. Olha que lindo, gente. É um glitter muito diferente, tanto que eu não tenho nem para comparar. Olha, só uma pegada, assim, de glitter, são parecidos com os glitters irregulares da Miss Rosé, tá? São parecidos com aqueles glitters irregulares da Miss Rosé. Mas não são iguais, porque esses aqui são bem mais holográficos, tá? E olha só, gente, que lindo. Esse aí é o meu favorito. Esse aqui tem uns modelinhos de glitters, parece losango, sabe? Muito bonito, gente. E agora, eu vou mostrar para ele. É por cima aí das cores da própria coleção neon, fazendo uma camadinha só, que dá para vocês usarem também. Veja se você não quer tanto glitter concentrado na unha, tá? Então, eu venho aí com o laranja, né, que eu mostrei para vocês. E venho com o dourado, fazendo somente uma camadinha dele ali, gente. Como vocês podem ver, vem bastante glitter, né? Então, na primeira camada aí, já vem bem suficiente. E isso é uma misturinha que dá para vocês usarem muito agora no carnaval. Essa, inclusive aí, que eu estou mostrando para vocês, foi a minha favorita dessas que eu fiz, tá? Eu achei muito bonito, ficou muito bonito, porque esses glitters, gente, quando ele seca, ele fica mais fosco. E eu gostei desse aspecto que ficou na unha, gente. Porque o laranja ficou fosco ali, o glitter ficou fosco. E olha aí, como vocês podem ver. Eu amei. Sabe? Porque o brilho só ficou nos glitters. O esmalte laranja em si ficou opaco, né? Então, eu achei que... Nossa, gente, achei que ficou muito bonito. Olha, bem detalhado para vocês verem. Olha que lindo. Ficou somente o brilho do glitter, tá? Então, ficou muito bonito. Foi o meu favorito desse vídeo. Foi esse, gente, essa misturinha. E agora, vamos para a próxima, que eu usei o vermelho com o glitter rosa. Também ficou muito bonito. Também ele ficou com o mesmo aspecto, porque esses glitters, quando seca, eles ficam mate, tá bom? Aí, se você quiser brilho, você faça um top coat ali, que vai deixar a esmaltação brilhosa, tá bom? Mas eu gostei bastante do acabamento que ficou assim. Então, aí fica do critério de vocês, do gosto de vocês, né? Porque cada um tem o seu gosto. Tem gente que não gosta de glitter, tem gente que gosta de brilho, tem gente que gosta de mate, né? Então, vai do seu gosto. E ficou assim, olha. Muito bonitinho, né? Aí, agora, bem de partinho, pra vocês verem. E agora, vamos para a próxima misturinha, usando a coleção, né? Eu vou usar o azul, os dois glitters azul e o azul royal, aí, o contagio e o brilha. Que também ficou uma misturinha muito bonita. Lembrando que eu sempre falo pra vocês esmaltes azul, né? Se mancham na hora de remover. Esse não manchou, tá bom? Removeu, não ficou manchada a cutícula, nem nada. Removeu tudo certinho. Porque, geralmente, tem umas cores azul que, quando se remove, fica tudo manchado ali, a cutícula. E não sai de jeito nenhum. E eu morro de medo de pegar esmalte assim, gente. Porque eu faço as esmaltações, né? No dia, aí, eu sempre deixo o azul por último. Porque, né, se manchar a cutícula, no outro dia, a gente lavando o louço, fazendo serviço de casa, já a unha já fica limpinha, bonitinha, né? Mas, aí, se não aconteceu isso. Olha, ficou assim essa misturinha. Como eu falei pra vocês, a minha favorita foi a laranja. E eu quero saber de vocês, hein? Qual misturinha vocês gostaram? Se vocês gostaram também desse kit aí, que a Bela Brasil separou aí para o carnaval, tá bom? Eu gosto muito dos glitters. Eu sou favorita dos glitters aqui e amo muito. Então, eu quero saber de vocês o que vocês acharam, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí E aí